Oi, você já deve ter ouvido falar sobre o Covid-19 ou coronavírus. Por isso, eu vim aqui te dar algumas dicas sobre como se proteger, especialmente se você for a uma igreja Adventista do sétimo dia nos próximos dias ou se você está em uma agora. Primeiro, não precisa ficar em pânico, apenas atento. Evite contato físico e não encoste as suas mãos no nariz, olhos ou boca. Sem apertos de mãos, abraços ou beijos, especialmente na recepção da igreja. Evite aglomerações. Lave bem as suas mãos e antebraços, especialmente ao chegar de locais públicos. E abuse do álcool em gel 70%. Mantenha seu celular, relógio ou itens de uso constante e bem higienizados. Ah, e não compartilhe itens de uso pessoal. Máscaras, só se você estiver com algum sintoma. E se você estiver com algum sintoma, procure um médico imediatamente. E aproveite para assistir o culto pela internet. No mais, mantenha-se saudável, alimente-se bem e durma pelo menos 7 horas por noite. Só lembrando que o vírus é transmitido pelo ar e por contato. Então cuide-se e se informe em fontes confiáveis. Tchau. 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 Tchau.